Galera 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 Chora do ar, cobrei os filhos cercando Se a lua nasce, vem de trás, vem de nada Mas parece um sol de prata, gratiando as coisas E a gente pega na viola que ponteia Que a canção da lua cheia, todos nasceram com graça Não há, oh gente, oh não, voar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como este do sertão Essa mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um carro triste, o sertão se faz voar Parece até que a alma na lua que descanta Não há, oh gente, oh não, voar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como este do sertão Não há, oh não, voar como este do sertão Não há, oh não, voar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como este do sertão Não há, oh gente, oh não, voar como este do sertão Não há, oh gente, oh gente, oh não, voar como este do sertão